É meus amigos, vou mostrar aqui a comida do Michel Lords 10 Down Certo PS4 Assassin's Creed Beleza Certo E esses pequenos detalhes aqui Eram uns jogos que nem ia vender, mas ele se interessou Eu ia arrumar a capinha ainda Mas o CD está a zero Certo Veio em algum dos Play 3 lá Certo Esses jogos de brinde aqui de Wii pra ele Ele comprou dois volantes De Wii, Wii Remote Vai também umas capinhas E ficou Na alta encomenda, tinha ficado aqui em casa A capinha do P2FET E vai até o chaveiro do Carlão aí, beleza? Obrigado Michel E aí Depois ficauser E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto